O século XXI, que começou em 2001 e vai até 2100, será conhecido como o século da alimentação. É isso que dizem especialistas que estiveram reunidos na região do Alto Jacuí em um seminário que discutiu as vantagens das cadeias curtas, que são aquelas que aproximam produtor de consumidor. O seminário, realizado na cidade de Ibirubá, também discutiu a importância do governo no papel de estimular a venda direta de alimentos. O primeiro seminário regional sobre cooperativismo, cadeias curtas, mercados agroalimentares, consumo e o direito humano à alimentação adequada reuniu em Ibirubá representantes de diversas cooperativas gaúchas, além de estudantes e lideranças políticas. Os especialistas discutiram a importância das cadeias curtas na geração de riquezas para o país. As cadeias curtas são processos de ligação entre produtores e consumidores e a ideia básica da cadeia curta é reduzir essa conexão ao mínimo de fases ou etapas possíveis, preferencialmente apenas uma, ou seja, a venda direta. Então, portanto, a definição mais simples de cadeia curta é a conexão direta entre produtores e consumidores, para que os que produzem e os que consomem os alimentos possam interagir diretamente e quem produz possa obter um preço maior de venda e quem compra possa pagar menos, porque aí se subtraem as etapas ou as fases intermediárias das cadeias longas. Para estimular as cadeias curtas de comercialização de alimentos, o governo teria um papel importante a desempenhar. O governo certamente tem um papel muito irrelevante na questão da certificação, da fiscalização, tanto através de instituições como a EMATER ou mesmo, por exemplo, serviços municipais, através de veterinários, agrônomos e outros que podem ajudar a observar a qualidade e a sanidade dos produtos que são comercializados, transacionados entre produtores e consumidores. Para os especialistas, o século XXI será conhecido como o século da alimentação. Por isso, a agricultura familiar seria tão importante. No Brasil, os agricultores familiares estão presentes em 77% dos mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários. Mas o importante que eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes é que a agricultura familiar segue sendo o setor absolutamente majoritário da nossa agricultura. E isso justifica o trabalho que a EMATER faz prioritariamente com esse público-alvo, os agricultores familiares. Isso justifica o investimento do Estado, das políticas públicas na agricultura familiar, como através do PRONAF, por exemplo. E isso justifica que a gente tenha que trabalhar mais forte para que essa agricultura continue se fortalecendo, para que esses agricultores continuem produzindo alimentos saudáveis e de qualidade para a nossa população urbana e das grandes cidades.